Música Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, que a paz de Cristo esteja com você, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você, na sua casa, no seu trabalho, onde você estiver nesse momento. Que ele abrace, que o próprio Cristo lhe dê o conforto necessário, aquilo que você precisa para esse dia de hoje. Hoje, quarta-feira, dia 26 de outubro, nós estamos quase finalizando o mês de outubro, estamos aqui com a palavra de Deus, levando até você a palavra de Deus. E essa palavra, que hoje nos chama a atenção, esse evangelho, que hoje deve nos chamar a atenção, está em Lucas, capítulo 13, versículos 22 a 30. Naquele tempo, Jesus atravessava cidades e povoados, ensinando e prosseguindo o caminho para Jerusalém. Alguém me perguntou, Senhor, é verdade que são poucos os que se salvam? Jesus respondeu, fazei todo o esforço possível para entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Uma vez que o dono da casa se levantar e fechar a porta, vós, no lado de fora, começareis a bater dizendo, Senhor, abre-nos a porta. Ele responderá, não sei de onde sois. Então começareis a dizer, nós comemos e bebemos diante de ti, e tu ensinaste em nossas praças. Ele, porém, responderá, não sei de onde sois. Afastai-vos de mim, vós que praticais a injustiça. Ali haverá choro e ranger de bens. Quando virdes Abraão, Isaac e Jacó, junto com todos os profetas no reino de Deus, e vós, porém, sendo lançados fora. Virão homens do Olimente, do Ocidente, do Norte e do Sul, e tomarão lugar à mesa no reino de Deus. E assim, há muitos que serão primeiros, e primeiros que serão últimos. Palavra da salvação. Glória a nós, Senhor. Veja, meus amados, a pergunta que aquela pessoa dirige, faz a Jesus. Senhor, é verdade que são poucos os que se salgam? É verdade, Senhor? Que são poucos os que se salgam? Bom, essa pergunta era frequente naquele tempo. E quem sabe, frequente também, nos tempos de hoje, o presente também, nos dias de hoje, para você, o que nós podemos entender disso? Ali, naquele tempo, alguns rabinos respondiam que se salvariam todos que fizessem parte do povo de Deus. Bom, alguém que se declara, eu faço parte do povo de Deus, então, para o rabino, automaticamente, essa pessoa estaria salva, ou seria salva. Outros achavam que só os poucos, alguns, uma parte, uma pequena parte, escaparia da condenação. Ou seja, a maioria seria condenada, não entraria no reino dos céus. E Jesus diz claramente que não basta ser do povo de Deus. Então, é como assim? Ah, certo. Não basta ser somente do povo de Deus. Mas como? Como que Jesus fala? Mas afirma que se salvarão todos que se esforçarem, todos aqueles que lutarem por colaborar com o favor divino que é oferecido a todos. Então, a luta é como outro dia eu comentava em uma das minhas homenias, a respeito da graça de Deus, daquilo que Deus pode e deve operar na minha vida, daquilo que Deus pode e deve operar também na sua vida. Onde? Deus é aquele que faz a graça acontecer. Mas eu também preciso cooperar para que a graça de Deus aconteça na minha vida. Eu sou um cooperador da graça de Deus. Se apenas eu fico naquela questão do pensamento, eu queria que fosse desse jeito, mas eu não colaboro, olha, não vai acontecer. Da mesma forma, para ser salvo, Jesus diz assim, esforçarem-vos por entrar ou passar pela porta estreita. Ou seja, mostrando aquela dificuldade que todos vão nos encontrar. Mas há a possibilidade de todos nós sermos salvos se nós tivermos como objetivo e nos esforçarmos para passarmos pela porta estreita. O caminho largo, em outra palavra, em outra passagem, Jesus diz que o caminho largo é aquele que leva à perdição. Ou seja, as coisas não são fáceis para ninguém. As coisas não serão fáceis para ninguém. Não, não serão. haverão dificuldades. Jesus ofereceu, ou se ofereceu, ou Deus ofereceu o seu próprio filho numa condição extraordinária. Vamos lá, sem o pecado, mas não sem o sofrimento. Já imaginou? O Cristo veio na condição humana, menos no pecado, mas Ele sofreu. Ele passou pelas dificuldades, Ele foi testado, Ele foi chateado, sofreu injúrias, recebeu por baladas, bofetões, mas aquilo, Ele passou, por aquilo Ele passou. Ele soube conduzir. Então, para nós também, ou seja, podemos sim dizer, claro, somos cristãos, mas o que nos fará entrar definitivamente no reino dos céus é o nosso esforço. Contado, é claro, com aquilo que Deus tem a nos oferecer. aquilo que Deus nos oferece, porque nós sozinhos também vamos conseguir ser salvos, se não for da vontade de Deus. Mas fazendo a vontade de Deus, nós seremos salvos. Todos, você e eu. E que Deus te abençoe. Então, o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Palavra do dia com o Padre Marcos. Oferecimento. Na hora de trocar o seu carro por um novo ou comprar um seminovo com garantia de procedência, venha para Magveículos. Aqui você encontra as melhores marcas com as melhores condições de pagamento. Os melhores novos e seminovos do mercado com as melhores taxas de financiamento. Magveículos. Lugar de fazer bons negócios. 3672-4060. A Retífica Paracatu atua na venda de peças para motores a combustão, serviço de usinagem de bloco, virabrequim, comando, bielas, cabeçote com testes de trincas, magna flux e teste durezas de virabrequim e comando de válvula. Fazemos a retirada e instalação do motor diesel em veículos, máquinas agrícolas e estacionários. Retífica Paracatu, no bairro Nossa Senhora Aparecida. Repel Embalagens, em breve com loja física para melhor atender a todos os clientes. Na Rua Matias Mudim, 471, bairro Santa Lúcia, próxima rodoviária. Na papelaria Rainha da Paz, você encontra tudo em material escolar e para escritório. Decoração, mochilas, artigos religiosos, artigos para cestas e presentes. Papelaria Rainha da Paz, Avenida Quintino Vargas, 111, telefone 3671-1501. C-Auto Autopeças e Serviços. Desde 1986, servindo bem para servir sempre. Mecânica Multimarcas e loja de peças. Tudo com qualidade para você.